Ó, chamar na minha uva, né? Toma uuva! Quer rosquinha? Minha rosquinha tá macia. Falei só dessa aqui na sala. O que foi? Já te falei que eu não quero tuas amiguinha aqui, hein? Já te falei que eu não quero a Samara Língua de Espora. E nem a Natasha, a Rafa Tasha. Já falei, hein? São minhas amigas, estamos descansando, a gente tava fazendo uma reforma lá no Puxadinho esperando o tiroteio passar, só isso. Ah, é, né? Sapatão junto, a reforma é pelada. Não é bem que a gente criou uma pelada aqui, agora ia ser maneiro pra caraca, reveladora! O que é isso? Ai, esse pé, garota. Se vocês quiserem uma pelada, eu tô tranquila, quem vai vir? Quem? Quem? Ai, Samara! Meu irmão acabou com a batata! Olha, Samara é meu número, tu viu? Pega ela todinha. Tu viu? Saíram correndo, eu quero tudo com vergonha. Olha o que fez com a tua sala. Ah, deixa, deixa essa revaca. Gente, mas a Maruca jogou as batatas todas pra cima. Tá bom. Tu vai ter viu, né? Teu poder, né? Tá. Ela vai preferir o tiro do que o teu nu. Dona-se, Dona-se. Aqui, deixa eu te perguntar. Fala. Tu mudou de time, é? Mas, ô, Marra, não é que eu seja um caso de ter mudado de time, entendeu? Mas, assim, tô jogando em todas as posições, querida. Tá ruim pra mim? Não, tem que expandir mesmo. No caso dela, expande pra poder abrir... Agora, olha só, falando de expansão, vamos arrumar a casa. Vocês estão sabendo, né? Ai, e a senhora? E você, mãe? Vou descansar minha pele, porque o morro tá com o dono novo, não sei ser solteiro. Sério? Tô precisando de tomar uma piscolagem. Quero conhecer a HK. HK, HK, HK. Vou aproveitar, vou pegar meu sol... Ah, nem vem, Brit, vai assustar o sol. Quem vai ser o dono do morro? Quem vai ser o dono do morro? Eu vou ser o dono do morro, canário. Ah, você vai ser o dono do morro. Não toma conta nem da tua vida, vai cuidar do morro. Por favor. Eu me juntei com os fugitivos todos da cadeia e a gente tomou o morro, dominamos tudo. Meu Deus! O que é isso? É sério, Pablo? Então a gente se deu bem? A gente se deu ótimo, irmão. Eu vou correr lá dentro agora, conta pra minha mãe. Conta tudo pra sua mãe, Poppy. É a nossa mãe! É a nossa mãe! É a nossa mãe! Vai! Eu estou empolgado. Ô, 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 Pablo. Ih... Pablo. Quer dizer que todo o dinheiro da comunidade vai pra gente agora? Pra gente e pra minha namorada também. Ah, parou. Tá namorando, virou dono do morro. Isso é golpe, hein? Agora eu tive uma ideia aqui. Eu vou virar bandida. Hã? Por quê? Gente, eu vou arrumar um homem rapidinho. Nem pensar. Eu não quero ver filha minha presa na cadeia, não. O que é isso? Não, mas ela não precisa, porque ela já tá pagando pena com essa cara que ela tem. Ô, Marraia, tu tá falando muito, hein, Marraia. A minha mulher já é rica, pô. Bota uma cachaça aí pra mim, ô, canário. O ex-marido dela era dono lá do morro do Serol. Hã? E como é que é o nome dela? Terezinha. Terezinha? Ah, mas olha só, vou te falar. Quando eu te vi entrando ali, ó, subiu uma parada aqui em mim. Ô, Marraia. Subiu nada que tu não tem nada pra subir. Tá? Ah, é? Então tu vai ter que se acostumar com o carnivetinho aí do Pablo. Aqui, ó. Ó. O Pablo falou que tu era o rica. Tu é rico mesmo, Cartier. Tu faz um vai que cora, né? Ah, é verdade. É verdade. Muito prazer. Meu nome é Briste. Calma, calma. Calma. É que veio a ser muito perto. Foi perda de pressão. É. É assim mesmo, Cartier. Minha presença é muito marcante. As pessoas demoram a acostumar. Eu que vi nascer. Até hoje não acostumei. Olha isso. Com licença. Vai lá, rapaz. Eu quero me apresentar pra você. Ih. Olha, é muito prazer, Moacir. Espero que você esteja gostando aqui da nossa comunidade. Uma coisa que eu adoro é comunidade. Ah. Agora eu não gosto de cheiro de cachaça na minha cara. Pois é. Meu amor, meu benzinho. Vem aqui comigo que eu vou mostrar pra você a casa mais vigiada do Brasil. Não tô acreditando que eu vou estar no Big Brother. Tô doida pra entrar debaixo do lençol, mas dorme. O papo vai virar dono morro. Tu vai ver só. Vou ficar enjoada pra cacete. Tu merece, mãe. Tu merece viver esse sonho mesmo. Aham. Agora eu fico aqui pensando. E se ele não... E se ele não ajudar a gente, mãe? Eu faço-lhe uma macumba pra aquele filho da p... Olha, tá. O quê? É o filho. Eu faço... Não, macumba eu não posso fazer também porque eu fui pra igreja. Agora eu não tô fazendo macumba, né? Mas não tem problema, não. Que eu faço um jejum na intenção dele. Eu faço-lhe uma oração. Se no jejum eu passo fome. Mas ele passa fome... Eita, porra. Mãe! Mãe! Ah, papo! Ah, filha! Ah, filha! Ah, cadê a p... Que orgulho, né? Tem um irmão agora defendendo os nossos interesses na comunidade. Que orgulho. Aos interesses do meu bolso. Falou nisso, filho. Queria até falar contigo. Eu tô tão preocupada, sabe? Porque... A gente sabe que bandido é uma coisa que não dura muito na vida. Mãe! Não tô te agorando. Mas se der uma merda, vai que... Vai que... Se acontecer alguma coisa contigo... Credo, mãe! Eu fico preocupada se tem alguém já de confiança pra cuidar do teu dinheiro. Mamãe, relaxa. Fica tranquila, tá bom? Porque eu sou bandido com currículo longo. Eu não tenho esses negócios. Só o currículo mesmo que é longo. Porque a pistola é distalim. Aí, olha aí, mamãe. Sacanagem. Mamãe, é com ela que eu vou passar todas as minhas informações. A minha pichuquinha, mamãe. Eu tô namorando. Namorando? É isso mesmo. Ele agora, ele tá o quê? Ele tá namorando, meu amor. Isso é por causa de quê? Porque agora eu sou dona de um tudo aqui. Como assim que é dona de um tudo? Fábrio, vem cá. Vem cá. Calma, mãe, que é facetinha. Que eu demoro nove meses carregando esse mamute aqui pra tu falar que ela é dona de tudo, porra. Que porra é aça? Só um xantinho, Cunha, que eu vou falar com a minha mãe aí rapidinho. Pai, fala. Mãe, pelo amor de Deus, segura a tua onda pra numerar o negócio. Enumerar? Merar de mel, merar, merado, merar. Vai fazer fono, porra. É... Oh... Ah... Aham... Aham... É pra você se sentir em casa. Mas não dá pra me sentir em casa aqui nessa feia nunca, não. É, mas com dinheiro tudo dá certo, né? Tudo se ajeita, né, Pabrio? Que nem tudo, mãe. A cara da Britney não há dinheiro no mundo que resolva. Pai, merda! Pai, não fala isso da garota, não. Pai, não fala isso da garota, não. Eu e dessa garota. Ela tem uma beleza... Um bocado diferente. Seu colega minha que tinha beleza igual a ela, jogou no bicho, ganhou um dinheiro. Os homens ficam arrundiando atrás dela. Eles ficaram se matando pra ver quem ficava com ela. É impressionante. Porra, ela fica aqui comigo, gostei. É que a gente também é muito babaca mesmo, né? Quer ganhar dinheiro e não vê que as piranha cola em cima. Dá licença, saco, tá falando de mim? Ô, 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 meu amor, relaxa. É que a minha mãe, ela é uma benção de Deus com o toque do... Ô, parrinhinha! Olha aqui, ô, palhaço. Tu não vai falar de mãe não, tá entendendo? Porque essas vagabundas, elas vai, elas vai embora. Agora as mães, elas ficam, porra. Isso é verdade. Oh, 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 ô, Buzunga. Cadê, é que é a coisa mais fofa? Se a sogra não é a coisa mais fofa iluminada? Adoro a sogra! Toda das minhas sogras eu sempre amei! É, deitadinha naquela mesa de mármore. Lá no cemitério do Murundu, viu, querido? Mas também não precisa exagerar, né, minha pichuquinha? Você tá me irritando. Dá raiva essa coisa de apelido de casa. A pichuquinha, a pitocona, a pitocona aqui, velho. Você tá falando alguma coisa? Não, ela tá... Sabe o que ela falou? Ela falou que gosta de moela. Ah! Foi isso que ela falou. Eu gosto de moela, Brit. Ai, Brit, eu bem gosto de moela. Ela falou disso comigo, não. Farou! Que pior que ela falou mesmo. Ela acabou de falar isso. Falaram mesmo? Eu gosto de moela. Ai, moça, sabe o que acontece? Eu vou deixar aqui tudo lindo. Vou deixar aqui tudo do meu jeito. Ai, vai ficar lindo. Vai. Vai ficar uma graça. Aqui, ô, maninho, vem cá falar um negócio contigo. Será que tu podia adiantar pra mim um espelho no teto do puxadinho só pra melhorar meu desempenho sexual? Tá ligado. Reflexo. Não vai ter espelho, tá? Tô querendo espelho naquele puxadinho, por quê? Pra dobrar o número de sapatão. Agora, quem a gente vai dar valor hoje à minha piscina, tá? Porque realmente tô precisando relaxar. Ô, Gerson, fala um negócio contigo, sogrinha. Tu não acha que depois de 14, filha, tu não tá relaxada? Tô relaxada, sim, por isso mesmo que eu quero dar valor pra o que é bem mais precioso, porque eu quero fazer uma hidromassagem, porque eu quero botar um jato, porque sabe que um macio. Já não coisa, mas... Aí eu tô tendo que usar o chuveirinho, né? Aí eu tô com a tendinite, então eu guardo o jato, porque o jato já vem na bochechona. Que noiva, mano. Eu vou querer um jato também. Tá bom. Nossa, a nossa casa vai ficar top. Não, faz tantíssima. Pra nossa casa ficar top, essa casa fica top. Só com o Luciano Huck, lado ou se lá. Olha aqui, a ideia de falar, se já que vai falar com o seu Luciano, pede só coisa do bom e do melhor. Eu queria pedir pra ele materiais como ardósia, cômoda de mogno e porcelanatos. Que eu quero! Pra ele assar, isso aqui vai ficar do meu jeitinho. Vai ficar do jeito que eu quero. Sabe por causa de quê? Que eu vou morar aqui com vocês. Caramba, Terezinha! Vai morar com a gente! A alegria dele! Tá alegre, amor? Tô alegre, mamãe! Vai passar pra ela que eu vou falar com meus filhos. Ela que eu falei com meus irmãos. Como é que ela vai morar aqui se essa casa aqui tá no meu nome? Pois é. E aí, eu vou ter que vir aqui. Pelo amor de Deus, tu esqueceu que tu tá na favera, e na favera é tudo invasão. Garota, que tu fala de invasão, eu só lembro de quando o Tiziu me invadia em mim. Terezinha, que papo é esse falando de Tiziu? Nada a ver agora? É, corno... Corno, homem babaca, tem que ser corno. Corno é maneiro também, né? Ele não é isso não, para de bobeira. Você já gosta de fazer inferno na relação dos outros. Mô, Tiziu já foi. É igual comida de anteontes. Era gostoso, uma delícia. Era. Mas quem manda agora é você, Tiziu tá de baixo da terra. Tietê, Tietê, Tietê. Sabe, outro dia eu almocei debaixo da terra. Sério? Deu match com um gatinho que tá trabalhando na construção do metrô. Ó, vou encher isso aqui com os lustre. Eu vou botar de um tudo, vou botar tudo, vou deixar aqui tudo muito bonito, porque eu gosto de luxo. Eu gosto de ouro. Eu também gosto de luxo, gosto de ouro, por isso carrega um lustre de piercing íntimo. Sério, sogra, você tem ouro? Não, é de biju, mas ele é 18 quilates, porque quando a Chewbacca tá no cio, parece quilate. É que eu tô cansado, não vai me oferecer pra sentar, não? Opa, peraí, calma aí. Ih, tá mexendo nas minhas gavetas? Mexilhãozão? Fomega, fomega aqui. É que não tem mulher, não? Ixi. Fica assim desesperado pra pegar todo mundo? Ixi. Eu, hein, dá-lhe certo. Fecha essas pernas. Olha aqui, eu não tinha te chamado pra sentar, porque o pau tá solto no sofá. Pô, que pau! Mexeu no pau do sofá. Eu adoro o pau do sofá solto. Peraí! É mesmo? Pô! Eu também me divino, você também é. Agora me olha, deixa que eu encaixo. Não é todo mundo que bate nessa rabaca. Ela não tem ritmo, só tem ritmo. Ritmo nenhum. Liga não, amor. Sabe que ela tem medo? Hã? Ela tem medo de ver a gente fazer amor. Ô, viço, tá um carô, né? Assim, o que a gente podia tá fazendo pra gente tamo se refrescando? Nossa, Brite. Na hora que me der esse calorão, na hora que me der esse fogo aqui dentro de mim, sabe o que eu gosto de fazer? Lavar os pratos. Não, viço, não. A gente tamo sozinho. Que que tu sente? Fome. Não tem uma linguiça toscana daquela retela pra nós fritar. Ah, parou, né? Linguiça toscana me dá você a tua linguiça toscana. Cara, entende as coisas. Eu te quero. Me faça morrer, hombre. Tu periquito e me periquita. Entendeu? Eu não gosto de ir no pé da cara dos outros, nós tive que bater um barro ali. Eita, cadê meu feijãozinho? Quer dizer, meu pedacinho de carne. Tum, tum. Meu baião de dois. Tum, tum, tum. Agora põe. Mostre o feijãozinho tropeiro. Fago isso. Ê, graça. Ô, Maria, vamos parar, vamos sossegar, porque o namorado é meu, hein? Ah, é, mas... Ah, porra! O susto é meu, cacete. Eu olhei de nada, turipira. Eu tava com a saudade do seu, minha gostosa. Para, eu também. Gente, casal é tudo igual mesmo, né? Não, no caso deles é bem diferente. A cara diferencia. Pois fique sabendo a senhora, dona Graça, que nós fez um perfil no Instagram. E as pessoas comentam que nós é uma inspiração pros relacionamentos. Inspiração pros pessoal se manterem solteiros, né? Não acredito. Vocês fizeram o perfil do casal? Mas, gente, é de graça. Cada um pode ter o seu, sabia? Aí o Maico não entende as coisas. Ô, Maico, e a ciumeira que dá? Querido, quero dizer que é o seguinte, a pessoa entra na minha página, que tu sabe que o povo é fogo, tem que dar em cima, dá em cima mesmo. Aí ele clica na minha foto, aí ele vai dar direto pro direct. Ah, direct pro hospital. Boa ideia, viu, British? Boa ideia. Boa ideia mesmo, querida. Se um já assusta, imagina dois, né? A gente não dá conta, viu? Olha aqui, Maico, você fica falando essas coisas porque você não tem uma pessoa pra falar no seu ouvido, assim, umas frases tipo assim, eu te amo. E ela quer ouvir, eu te amo, eu te pago. É, eu também. Ô, amor, sabe o que eu tava pensando? Tive outra ideia. A gente podia fazer uma tatuagem junta. Tu tatuava a minha cara, eu tatuava a tua cara. Deus me livre e guarde. Você sabe o que que eu faço tatuagem? Não vai pro céu, não, né, British? Ah... Que? Mas não tem essa preocupação, não, filho. Porque você já não vai mesmo, nem ela, que chegou lá em cima, e Deus fala, desce lá embaixo. Nossa, adorei. Eu entro, não. Você fica maltratando a gente, hein? Eu sou louco por você. Sua Maruca vai te ver. Eu não vou negar. Você é meu pão de do meu face, uma coisa do mel. Você é meu pedacinho do céu. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Não, ué. Mãe. Pode continuar, putinha. Tá ralhando esse Mãe, esse Maria. Dá pra porra. Mãe, pelo amor de Deus. Eu quero saber o que que é isso. Você está vestido o quê? Você é diarista do inferno? Por amor de Deus, isso daqui... É tesão. Tu sabe muito bem o que que é isso. Tu não pode me criticar, tá? É esse fogo que vem subindo, que vem subindo, que vem subindo. Quando eu te encosto no vírus, é isso que acontece, mãe. Parece que dois ficam assim desencapados. Ah, é mesmo? Que a cara deu cor de serpento, né? É, é. Ô, sogrinha, desculpa que assim, na frente da senhora, perante a Jesus Cristo, mas assim, eu sou doido no Sofia. É louco mesmo. É louco. Ai, mãe, para de chorar assim que tu me magoa. Eu não quero te magoar, mas eu preciso te botar na real, filha. Filha, o mundo é cruel pra cacete, brother. Não dá pra gente ficar tolerando, porque aqui dentro é uma coisa lá fora. O povo, ó, te estepeia. E por causa de que que tá usando essa fantasia ridícula, filha? Pra satisfazer as fantasias sexuals do meu gato. Ai, me arranhou. Cadê o toicinho que tava aqui? O gato comeu. E cadê o gato? Foi pro mato e o mato pegou fogo. Que isso? O gato vai pro mato e o mato pega fogo? Que isso no animal? Mãe, lembra do enjoo que eu tava sentindo? Que enjoo? Menina, eu enjoo o passo. Sabe o que eu acho que era? Que era a rabada que eu comi que tava ropaçada. Não, Brity, mas eu também comi essa rabada. Tava gostosinha. Eu achei ela até temperada demais. Será? Ah, meu Deus. Ô, filha, eu preciso ter um papo contigo de mulher pra mulher. Veio-se, por favor. Ei, tá? Por favor, querido. Desculpa aí, viu, gente? Licença. Tchau, viu, amor? Daqui a pouco a gente se fala. Beijo, querido. Sogrinha. Oi. Mãe. Olha quem foi a mim. Pô! Coisa mais rindo. Lindo. Por que você tá rindo? Você não é bonito, não, velho. Cala a boca. Coisa feia. O que que tu quer, mãe? Olha que eu tô comigo, hein. Depois que você gosta, você tem paciência comigo. Eu tô com pressa. Não tá com pressa, não. Sou a mãe. Eu não tive braço. Fiquei nove meses contigo aqui dentro, me enjoando. Olha, lembre-se. Aqui, a mamãe tá preocupada contigo por essa coisa do outro. Por que eu fico pensando, filha? Você vai ter um filho com virus. Essa criança vai chegar na escola. Olha o bullying que essa criança vai sofrer. Bullying. Isso é certo. Sabe o que eu acho pior? É que a senhora acha que a senhora dentro de casa tá me protegendo. Mas a senhora não tá me protegendo, não. O cara diz que é que o tempo inteiro vocês ficam me chamando de feia. Mas, filha, eu tô fazendo isso pro teu bem, filha. Ah, pro meu bem? Filha, pelo amor de... As pessoas na rua, elas são cruelas. São, brilho. As pessoas não sabem falar. Eu tenho tato contigo, eu falo. Ô, filha. É muito tato que a senhora tem comigo. Tu é o cara. O que é isso que tu vai dar na... Não, é o que a senhora faz comigo. Tu vai dar na minha cara, putona? Vamos, vamos. Não, eu não. A gente quer tratar com carinho, a porra tá... Pra dar na... Que isso, brilho? Olha, acho que a senhora tem que entender a cara de que eu quero dizer. Eu não sou mais criança. Tá. Ai, quer saber? Cansei, não tô mais afim de olhar pra cara de vocês. Enjoei, tomei ranço. Dá licença. Meu Deus, mãe, a Brita não tem respeito, né? Pela família, pela mãe. Não sei, eu tô preocupada. Não é que... Alô, alô, só o som. Olha o teste do som. É a voz do vício. Que que é isso? A voz do vício. Você ouviu? Falou de Caio Castro? Peraí, amor, que a tua graça e massa-fera tá chegando. Não, aí é mais pra fera, né? Ai, mãe, vambora ver, gente. Vamos lá. Não, vambora lá. Vambora. Ai, que que isso? Ai, que que isso? Ai, que que isso? Meu Deus! Corra, corre! Para, mãe! Corra, que isso? Meu Deus do céu, é sustaneja isso aqui? É live? Peraí, graça. Ele pediu pra cantar aqui no meu bar, aí eu deixei, porque eu quero ver se eu consigo atrair mais clientes. Pelo visto, não adiantou, que a outra tá lá ralando o pé, o outro tá cortando cenoura. Ô, 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 bitch, eu preparei pra você essa música, viu, minha princesa? Deixa eu só dar o tom aqui, ó. Deixa eu dar o tom. Quero beber o mel de sua boca. Pascar um beijo na sua camba xia. Quero embrenhar no meio da mata virgem com minha gatinha. Estou apaixonada. Gostou, Brito? Gostou? Eu mais que gostei, eu amei. E aí, aqui, eu me arrepiei toda aqui, ó, de bel forró chacurici. Amei a surpresa. Até que ele canta bonitinho. A Deise tá se assanhando com os homens dos outros, vaca. Ele canta bonitinho, mas a cara é de cão. Ô, mãe. Oi. Oi, 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 oi. Que que foi, querida? Que que é isso, meu Deus? Ô, boyê, eu vi um Deus e eu não sei, mas eu acho que ele caiu... Caiu na minha conta, né? Porque pra tá tão alegre assim, faz o dinheiro. Não, mãe, eu tô falando sério. Gente, ele parecia um Deus, Maiko. O homem era uma mistura de Brad Pitt com Kwon Hamid. Tinha um Raul Gil ali. Cheio. Cheio. Ah, tia Raul Gil, então pega teu banquinho e sai de mansinho. Vai, ó. Ai, por amor de Deus, eu tô falando sério. Eu tava na padaria. Aham. Ai, chegou a hora e ele virou e falou assim. Oi, garuchinha. Chegou falando sério comigo. Aham. Pô, tu é muito gata, hein? Tu é muito linda. Tu é charmosa, pintosa. Ah, não. Pintosa? Pintosa eu não vou admitir. Que pintosa aqui na família é só eu, né? Tá, e tu deu a rabanada pra ele? Não, mãe. Aí o que que aconteceu? Ele me pagou dois sonhos. A rabanada eu não dei. Acho que aqui não deu tempo. Corre, na padaria, como é que eu vou dar a rabanada? É verdade. Tá certo, entendeu? Que bom. Corre ali, tu tem gel, sela, sela depilatória? Devo ter, devo ter. É, pra eu te dar. Vou procurar. Pra ver se tu tá depiladinha, filha. Porque do outro dia tava mó matagal, né? Pra tu usar. Pra tu não usar se desfraudar ou não, por favor. Isso aqui, Maiko, por favor. Não, tá limpinha. Acabei de tirar, acabei de tirar. Ó, gente, mas é sério. Eu tô num dilema que eu não sei o que eu faço pra resolver. De um lado tem o verso que eu amo. Do outro tem esse tel que ele é um espetáculo. Brice, ele é um espetáculo. Aproveita, menina. Sobe nesse palco, agarra esse personagem. Viva essa história, Brice. Não acham? Cara, no teu caso vai ser teatro de máscara, cabuque. Gente, não, mas peraí. Tem que ter respeito e o Vilso. Que Vilso? Parece que não é minha filha, pô. Viva outra história. O que os olhos não vê, o coração não sente, ô, Brice. Vive. É, vive. Vive essa experiência, mulher. Não, cara, vocês são minha família. Se vocês estão parando, vocês querem o meu bem. Brice, algum dia eu desejei o mal pra você. Olha, é igual aquela sábia. Qual o nome da Pabllo Vittar? Rainha Pabllo Vittar. Rainha Pabllo Vittar. Que fala aquela frase na canção. É melhor você se arrepender do que passar vontade. Eu espero que você entenda o meu amor, amor de terra. Não acredito. O Vilso? O Vilso? O que você está fazendo aqui, Vilso? A gente, sei lá, não que eu não esteja feliz. Mas a gente marcou alguma coisa que eu não estou lembrada? Uai, meu amor, eu vim fazer uma surpresa pra você, minha camba xirra. Xirra. O rimem acabou de chegar com a espada na mão. Ah, essa daí é a gata guerreira. E carrega o pacato. Gente, parou. Tá piscando o olho da tendera dela. Gente, olha só. Eu tô achando graças de uma cachuta. É sério, viu? Sua, sério e agora? O que que tu vim fazer aqui? Tá acontecendo alguma coisa? Você tá preparada? Ai, meu Deus, o quê? Então senta. Vem cá, Brit. O negócio é o seguinte. Eu acho que a gente tem que dar um passo à frente no nosso relationship. O quê? Relacionamento em inglês. Eu já fui professora de inglês. Ah, sim. E aí, Brit? Eu queria apresentar assim, minha mãe pra sua família. Querida, desculpa, eu tava jogando tapão. Eu gostaria dessa ideia porque a tua mãe teve uma vivência muito parecida com a minha. Quando você saiu, provavelmente, ela... Ai, porra, meu filho. É, então, mas eu tivesse que ter perfil. Perfil. É, não, não, não. Eu não tive essa sorte, não, sabe, dona Graça? Perante Jesus Cristo. Não. Não teve mesmo. Porque além de feio, agora que eu me recordei, você não tem carro importado pra estar lá dentro, porque o feio pouco importa. Você tem carro importado? Ainda não, mas eu ainda vou ter, viu? Ô, ô, amor, deixa o negócio. Eu achei linda a ideia de conhecer tua mãe. Mas se não pudesse outro dia, seria outro mês? Já sei, ano que vem. Gente, batem a porta. Deixa que eu vou atender que eu tenho dinâmica, porque se for quem eu tô pensando, não é que eu... Tá na rua. Ai, eu tô pensando. Não tá acontecendo nada. Gente, preparadas? Valeu. Nossa, obrigada. Recebidinhos, mãe. Recebidos? Nossa, inesperado. O que será? O que será, hein? Fralda geriátrica? Ai, desculpa, que eu ando com uma preguiça, viu? Se eu já ponho essa fralda... Ai, quero... Tô me urinando agora, tô de fralda, entendeu? Mentira, é do Moreira. A Moreira Tapira, ó, no dia dele sonhou que estava no mar e me urinou inteira. Posso falar de que a minha família é rapidinho? É rapidinho. É rapidinho. Se ainda vai ser da família. É coisa de núcleo. É, núcleo. Então, valeu. Show, show. Valeu, valeu. Meu Deus, quem que é, namorado? Regino. Regino? É Regino. Eu achei que era o Lucas Lucco. Ele é o Lucas Lucco, mas bem errado. Eu vou pedir pra você ir embora, querido, porque a gente tá passando um problema de fórum familiar aqui e não tá dando pra gente resolver a nossa relação agora. Por mais que você sofra, eu espero que você entenda essa separação. Sabe, meu Deus do céu, que difícil que é, meu Deus. Depois a gente se fala. Nossa, deve estar só aqui dentro, que ele saiu sem federação. Alelu, família! Alelu. Ô, gente, o que que vai estar tendo pro almoço, hein? Porque daqui a pouquinho eu vou estar começando a ficar com um pouco de fome, mas antes a gente vai estar indo lá dentro porque a gente vai estar tomando um banho, né? Eu e o Cheilo, que trabalha comigo. Vai estar tomando banho e o meu chinelo vai estar voando na tua cara. É mesmo? O Mike tá chatinho pra caraca, desde que ele atopou pra trabalhar nessa empresa aí que vende shake que ele fica falando assim. Gente, eu não vou estar conseguindo parar. Vai estar sendo mais forte do que eu, meu Deus. Eu vou estar indo até aí te dando uma porrada. Não, para, amor. Tchau, Cheilo, tchau. Não quero homem aqui dentro da minha casa, tá bom? Vai lá com Deus, vai. Não, Cheilo, não. Não vira as costas quando eu estiver falando contigo, não, garoto. Você não pode estar indo embora, Cheilo! Para de palhaçada, garoto. Eu tenho uma bunda de tomate, porra. Uma bundona grande. Eu gosto de tomate. Quem é esse garoto aqui? Gente, é a Douglas. Estava lá no meu quarto e esqueci dele. Por um acaso, Douglas só dormiu ou comeu também? Ih, mãe, relaxa, que esse aí não comeu nada. Tem cara de passiva. Tem mesmo. Olha aqui. Tchau, querido. Obrigado, querido. Tá bom, Douglas, vai com Deus. Tá bom, Douglas, vai com Deus. Por isso eu te mando um inbox. Eu vou tentar fazer as coisas e a hemorroida não deixa. Eu, hein, vou... Quem que é? Posso saber? Janaíno. Oi, tudo bom, Janaíno? Tudo bom, filho? Como é que você tá? Já lavou a louça? Já comeu o que tinha pra comer? Mãe! Pode ir embora. Vem, querido. Eu vou levar você até a porta. A porta era todo um homem. Todo dia um homem diferente. Ah, porra. Toma, Leite. Não fica chuteado. Beijo. Arrasando a minha libido. Maristelo. Gente, o Maristelo! Esqueci ele no close-up. O que o Maristelo tá fazendo aqui? Tudo bom, Maristelo? Tudo bom? Fala com a família, tá? Tu não me olha de cima e embaixo, não, hein, garoto? Mãe, hein? Vai falar alto com o menino? Fala que eu não conheço ele como porra nenhuma. Pode ir pra fora da minha casa. Dá oi pra minha mãe. Credo! Desculpa, meu querido. Não liga minha mãe assim. É, vai querer cantar de gola aqui dentro. Depois eu te procuro. Razão da minha libido. Ah, palhaço gigante. Que que é isso? Hallelujah family! Família, meu crush, Anito. Oi, Anito. Oi, Anito. Oi, tudo bom, Anito? Ontem tava aí o Ludmilo. Mãe! Tudo bom? Bem magro. Magrinho, né? Magrinho. Mas ele chegou aqui fortinho. Mas aí passou a noite toda rebolando bem na minha... Querido, obrigado, senhor. Tchau, querido. Isso é incrível mesmo, tá? Beija! Beija! Para, mãe. Tchau. Ele queria, viu? Ele queria dar uma vitória. Ele é tão fofo. Ih, ficou dando vários beijos. Beijo! Que craze. Ainda bem que ele foi. Eu tô com outro date mar agora. Mas tem umas tetarindas. Tem umas tetarindas. Parece uma bandeja que tu põe um copo, a raba fica ali, ó. Ai, meu Deus! Esqueci, dei um perdido. E você? Desculpa, querido. Te esqueci no cinema. Gente, Emanuello. Oi, Emanuello. Tá, meu crush. Desculpa. Não, não fica preocupado, porque... A culpa foi da minha irmã que pegou meus ingressos e... A culpa é de ninguém. Tá? O filme não tá perdido porque agora... A minha filha foi lá pra cima no quarto. Elas vão fazer um filme ao vivo. A gente vai ter a oportunidade de ver Sabrina e Fernanda na luta sem espada. Corre! Põeiriz que a gente criou, né? Coisa fofa. Meu crush, Mônico. Ah, é, Mônico? Pode ir embora atrás do Cebolinho. Ah. Vai com a minha, tá? Que clichê, mãe. Pode sair, vai. Querido, obrigado, viu? Tive que escalar essa noite. Nossa, é grande. Pode entrar. Você faz um favor pra mim? Você vai montando as coisas ali na laje pra mim? Faz esse favor. Obrigado. Tá? Tá? Depois eu te levo. Gente, ele tá pirando em mim. Ah! Ele nunca não quer! Oi! Luíso! Ih, namoradinho! Tudo bom, filho? Dá oi pra mãe. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bom? Dormiu aqui hoje. Dormiu mesmo? Mas só dormiu ou comeu? É... Não, eu já tinha falado quem... Maicon. Ma... Ma... Quem que é esse? Vainesso. Ah, é o Vainesso da Mata. Eu também sou da Mata, que eu sou de Oxóssi. Tá bom? Tudo bom? É minha mãe essa. Eu sou a mãe dele. Pode sair. Tá bom? Já comeu o que tinha pra comer, pode ir embora. Pode ir embora. Ele não entende o que eu tô falando? Amor, melhor você ir embora. Depois a gente conversa. Vou ter que fazer... É mímica pra você? Vai. É, Vanessa. Vanessa. Da Mata. Eu sou. Sai. 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 Vai, vai, vai. Sai, porra. É demorado? Ah, vai, Will Smith. Vai. Pode ir. Pode ir. A porta da rua é a cervejinha da... Não, pode falar porque é figuração. Quem que é esse? Foi bem louco. Oi? Quem que é esse? Carolina. Ah, tudo bom? Carolina Ferraz. Foi ferro a noite toda, né? Desculpa, mamãe. Não gosta que eu fique trazendo meus... Vai. A todo dia um homem diferente, porra. Mas eu te mando uma mensagem, tá, amor? Espera a mente. Tchau. Razão da minha libido. Ai, falo pra todo mundo esse. Já tá em lugar comum. Pedir a minha mão em casa minha. Ai, que legal. Meu Deus. Não. Não. É esse que é o... Gente, é um Solanjo. Esqueci ele no meu quarto. Tudo bom, querido? Meu Deus, é teu peguete? Tudo bom? Como é que vai, filho? Como é que você tá? Tudo mal? Tudo bem? Eu vou te levar no bego. Ô, filho, olha aqui. Esse negócio do cavanhar que não machuca no oral. Ai, que horror. Nossa, não é ovelha, não. É o velho. Eu não vou admitir, não é velho, não. É experiência avantajada. Entendeu? Isauro. Tá pegando coroa? Meu Deus, o nome dele é... Escravo Isauro. E aí, tá dando chibatada? Mãe? Eu tô no tronco. Mãe? Ai, eu tô pior. Na minha frente? Vem cá, vem cá, vem cá. Censauros, hein? E aí, olha só. Tá levantando também? Porque se tiver, fala pra dar um papo com o Mocci, né? Porque... Mãe, sou eu que levanto. Ai, o senhor? O senhor me ouve? Me ouve? Ô, Noé! Vai procurar outra espécie pra tua arca em outro lugar, que aqui já tá cheio de viado. A tua sorte que o sapatão não entra na arca, hein? Vambora, senhor, por favor. Onde ela tá levando o meu homem? Não, me incomodou. Ele me incomodou. Ele me incomodou. Obrigadão, hein? Obrigadão. Me incomodou. Tá bom, gente. Fica na nossa vontade. Mas quem que é esse que não tá aqui? É Jaquelino. Jaquelino Kennedy. Tudo bom? Como é que você tá? Fica à vontade, viu? Mamãe tá dizendo, senta aí, querido. Senta aí, senta aí, querido. Não encosta em mim, brother. Deixa ele sentar na raia. Não, não. Ela tá aqui, amor. Aí não pode... Você vai sentar de costas? Tu não sai se tem um programa de TV? Vai botar o que? Nunca pro Brasil, porra. Não. É ignorante seriamente. Vai, vai. Não, não, ele... Não, eu achei errado, sabe? Não, desculpa, viu, Jaque? Não, ele é forte, mas não tem inteligência. Minha mãe é assim, ela não respeita ninguém. É uma palhaçada da bicha panqueca da porra. Quer saber? Vai parar. Vai, ó. Quero saber. Vamos lá, pai. Vai escolher agora. Eu tô de saco cheio de tanta marcação. Eu não sou jogador de futebol, não, hein? É, mas marca meu filho durinho por trás. Marca. Foi mal, Michael. Tudo bem. Mas uma atitude fala mais que mil palavras. É, fez poesia, o poeteiro. Eu não acredito. 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 Eu acredito. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Desfaz, desfaz. Desfaz, desfaz. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vim, 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 vim. Vem, vem, vem. Vai, vem, vem. Calma. Paia, paga, paga! Vem. Virou, virou. Ah, gente do céu! Respira, irmã, respira. Eu não tô acreditando que eu tô passando por isso, gente. É, Maico, mas pode acreditar, tá? Acho que o Pará te trocou pela cutícula do Marco Aurélio. Que sensibilidade zero, né? É, mas autenticidade 10. Média 5, passei. Acho que é isso, Brethia. Ana Boa, quer que eu arranque as penas dela com o dente? Eu quero. Eu arranco. Ai, eu quero. Vai dar bunda, Ana. Mas, Raia, também ela tem um pouquinho de culpa, né? Mas quem é safado mesmo é o Pará. O Pará é um cretino, cachorro, safado, sem vergonha, vagabundo, gostoso. Ai, que negócio. Amiga. Mas, sinceramente, eu achei que tu tava mais preparado pra essas coisas duras da vida. Ai, Brethia, eu tava, querida, mas a pancada foi forte, né? Nossa, foi fundo no meu útero. Quem é isso? Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Ai, é verdade. Dá mais cuidado pra não bater a galhada no teto. Galhada! Caralho! Meu Deus do Caralho! Caralho! Meu Deus do Chato! Tô aqui no pato humanizado. Dá licença aí, dá licença. Cara de pau, né? Gente, tá fazendo o quê aqui, canalha? Tá fazendo o quê aqui, canalha? Olha, eu pensei bem e eu acho que eu fui muito sacana contigo. A gente precisa conversar, Maicon. Eu... Olha aqui. Vem pedir perdão. Foi? Pedi perdão. Eu não aceito perdão, eu aceito Pix, tá? O meu Pix é o meu CPF. É 0800 777. Não, mas esse é o Criança Esperança. Eu confundi. Não sei de cabeça o meu CPF. Pronto. Tá bom? Manda inbox depois pra ele. Eu vou te mandar inbox. Olha aqui, querida. Eu vou te falar a verdade. O Marco Aurélio descobriu tudo da putinha. Tudo o quê? Ele era um sugar baby de todos esses velhos da comunidade que queriam pegar ela. Ele estava fazendo turismo sexual. Vaga. Como assim? Quer que eu te explique como funciona? Ele estava trezando, porra, com todos os velhos pra ganhar dinheiro. Ele estava distribuindo o currículo na fila do INSS. Vai gostar de saco murcho assim lá em casa. Olha aí na área, olha aí na área. Cheio de felicidade. Chamamos pelo nome, né? Será que o moço chamou? Imagina que tá tudo em cima. Ah, tá. Em cima da validade. Pronto pra vencer. Ah, para. Ah, para, Moreira. Tô sentindo um chicaretinho, mas... Pai o resqueiro. E aí, para. Hein? Como é que fica a marca Aurélia nessa história toda? Gente... Ih, esquece a marquinha. Eu não quero saber daquela piranha rodando a comunidade. Fica sossegado, doce. Eu já dei ordem aqui. Ela não caminha mais aqui na comunidade. Não vai aparecer. Ah, para. Aí tu me quebra. Marcar Aurélia era a minha melhor cliente. Como é que fica o mês de unha? Olha na cara que eu vou enfiar. Roubando meus clientes. Nossa, é sacanagem. Pode deixar, Britt. Eu vou ligar pra você pra gente marcar a unha depois, tá? Vai, eu vou dar. Michael, você me perdoa. Olha, parar à vontade, bem à vontade a dizer não. Eu só vou te perdoar, parar, porque eu sei que eu faria muito pior. Como assim faria muito pior? Não, tá melhor entrar em detalhes, senão você vai pirar, tá? Gente, eu já vou parar com isso. Senta aí que eu vou parar com isso. Ô, princesinha. Cadê, princesa? Eu tô sentiada, mano. Tá sentiada, eu tô sentindo estar carente. O que aconteceu, brother? Tá esquisito isso. Então, gente, é o seguinte. É o Pará que não está me dando mais a mesma atenção como outrora, né? Aham. Então, eu estou muito carente. Tu tá carente por causa disso, brother? Claro, né, mãe? Ai, sim. Então, atende todas as ligações de São Paulo e desabafa com eles. Porra, palhaçada. Vai bater uma laje, irmão? Vai fazer alguma coisa que preste, brother? Olha aí. Que que é isso, brother? 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 Que que é isso que vai bater... Tu vai estar batendo um bife, né? Olha que tu... Que cavalo! Que cavalo! Grosserito! Porra! Chega de grosseira com teu irmão, porra! Que que é isso? Que cavalo, porra! Tem que ver mesmo o tamanho da minha crina, que eu faço trança na crina! Respeita tua mãe, Marraia! Tá cheio de cavalo! Eu tô contando até três. Conta, mãe. Olha aqui, ó. Todo mundo vai falar comigo. Você tá rindo, Marraia? Você tá rindo, Marraia? Você tá rindo, porra? Você não tá falando com as tuas amigas ou porra? Tem homem no meio, hein? E se tem homem no meio, é coisa gostosa. Tá bom? Vamos ver o que é isso. Vai lá, vem comparar o que é isso. Eu não! Vai, senhora! Resolva isso pra mim, pelo amor de Deus! Eu que resolve as coisas nessa casa, né, Michael? Mano, eu tô uma pilha! Pelo amor de Deus! Fica assim, cunha! Não fica assim, cunha! Fica assim, cunha! Fica assim, cunha! Fica assim, cunha, cunha! Eu não pensei que eu fosse passar isso. Pra mim. Ô, Graça, eu vim pegar a aliança contigo aí. E daqui a pouco o Michael tá saindo do expediente dele e eu quero fazer o pedido de surpresa. Aliança? É! Ih, será que eu joguei junto com o dinheiro? Aliança... Ué, tu perdeu o anel? Não, eu perdi meu anel em dezembro de 87. Não, tô falando das minhas alianças. Ah, tu não explica a parada, eu não tinha entendido. É, vamos lembrar, devo ter guardado ali em casa. Tá. É, não, vem comigo no caminho, eu te explico. Tá, vem parar. Caralho, eu gostaria que você ficasse à vontade na casa, a casa é sua, afinal de contas é meu genro, tem total liberdade pela casa. Não, não, tô bem assim, eu tô acostumado, eu fico muito tempo em pé. É isso que o Michael diz. Olha, eu só quero as minhas alianças antes que o Michael apareça. Calma, pressa é inimiga da perfeição, Taia Brite, que não me deixa mentir. Caralho de quem eu? Porque eu te fiz numa rapidinha. Calma, calma, Pará, calma, que ansiedade. Você não quer uma água, um café, um chá de camomila? Tá, pode ser uma água. Uma água mesmo? Ok, que bom. Que isso? Que generosidade é essa? Tu não oferece água nem pros teus filhos, brother. Quando vê gente de fora, a água é da bica e olha lá. Essa água que eu tô bebendo é da torneira da cozinha? Claro que não. Ah, bom. É da torneira do banheiro. Ó, chega! Me dá minhas alianças. Agora, graça, vai. O que que tu acha? Nossa, eu senti um mal estar repentino. Peraça, isso acontece comigo direto. Às vezes eu sinto uma dor tão forte que eu penso assim, e tô infartando. É gás. Sério mesmo, eu tô cheio de gás e dentro de mim... Ah, falou bujão. Chega de papo furado aí. Vai, eu quero as minhas alianças. Aquilo custou caro. Eu não achei aqui as alianças no lixo, não. Mas alguém vai achar, viu? O quê? O quê? Não, alguém vai achar essas alianças. Meu Deus do céu, no lixo. Pará, vamos falar um negocinho rapidinho. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Passaralho, passaralho. Você chegou me atrapalhando. Eu quero botar a aliança no maico. Ai, tem um negócio aqui. Hum, eu achei. Tá pinicando, mãe. Tá pinicando o anel. Sabe o que tem que fazer? Vai depirar lá no maico. Depira. Cara, agora eu depiro a figurezinha. Não pinico mais. Ah, na boa. Começar o sabedinho. Não, não é esse anel que eu tô falando, não. Eu acho que eu achei as alianças. Achou. As alianças foram parar na minha Chewbacca. Como assim, mãe? Meu Deus, eu tô sentindo tudo. Tá vindo tudinho. Que ruim? Família, cheguei. Pepeco, tá? Pepeco, tá chegando. Pepeco, tá chegando. Marraia, 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 marraia. Sonaira. Ei, cara. Seja muito bem-vinda à sua nova casa, best friend. Obrigada, amiga. Sua nova casa é teu novo puxadinho que tu vai ficar lá em cima, na laje, perto da laje. Credo, eu vou morar lá em cima. Ai, Deus o livre, gente. Laje fede a pombo. Agora vai feder a galinha, né? Parou. Sonaira agora é da família, vai ficar aqui. A vontade da família vai ficar aqui. Que família? Quem é da família? Isso daí é parente. E parente é carne no dente. Segura aqui, segura aqui. Falando nisso, sagrinho, eu tô morrendo de fome. O que você preparou pra me receber, hein? Macumba. Pra sumir da minha vista. Mulher minha não vai ficar dançando em boate, brother. Não tem essa, meu irmão. É meu trabalho, Marraia. É meu trabalho, brother. Tu me conheceu dançando em cima do queijo bem que tu gostava, viu? Sonaira, tu dançava em cima do queijo. Dançava, menina. Ai, tu podia dançar pra mim. Tem um pedaço de queijo mina na geladeira. Não sei se serve. Cala a boca, Brite. Ih, não pode falar mais nada nessa casa. Não pode falar não, vai falar merda, meu irmão. Não vai entrepagar e acabou. Ponto final, bro. Que palhaçada é essa? Que palhaçada porque agora tá caçada e a mulher não pode trabalhar? É o machistona. Olha só, tá bom, tá bom. Eu não vou trabalhar. Mas eu quero saber quem é que vai pagar minhas contas. É você, Marraia? Com certeza. Olha só, então você tem que arrumar outro emprego, meu amor. Porque olha, esse corpinho aqui custa caro, meu amor. Ah, eu falei que você ia arrumar biscate tudo interesseira, porra. Olha aqui, ó. Olha lá, meu. Olha aqui, ó, dona Graça. Se ela fosse interesseira, ela casava com o Neymar. Não casava comigo, Bruno. Olha, dona Graça, me respeita, tá? Me respeita. Respeitar como? Porque essa roupa é bem difícil, né? Caraca, quem é que é machistinha aqui agora, bro? Não se mete, mãe. Me meto. Me meto, sim. Porque é isso que vocês ficam fazendo aí dentro do quarto. É fazendo essa putaria que é uma gemessão da porra aqui dentro. Então vou me meter, tá? E olha aqui, ela não é tua filha pra tu ficar sustentando, não. Ai, eu sou naraia. É por isso que eu tô solteira. Tá certo. Eu vou levantar homem em cima de mim. Tá certo. Tá certo. Até porque homem em cima de você é a parta que é briga, né? Ai, que graça. Hallelujah family! Família, meu crush, Anito. Oi, Aninha. Oi, Aninha. Oi, com ela. Oi, tudo bom, Anito? Ontem tava aí o Ludmilo. Mãe! De volta. Bem magro. Magrinho, né? Magrinho. Mas ele chegou aqui fortinho. Mas aí passou a noite toda rebolando bem na... Querido, obrigado. Tchau, querido. Isso é incrível mesmo. Incrível. Beija. Beija. Para mais. Tchau. Ele queria, viu? Ele queria dar a vitória. Ele é tão fofo. Ih, ficou dando vários beijos. Que graça. Ainda bem que ele foi. Eu tô com outro date mar agora. Caraca. Ô, gente, eu vou subir lá na laje e tomar um sol pra não perder meu bronze. Que bronze? Que tu nunca teve, brother? Ah, mas... Olha! Ô, Marraia, entende de se preocupar com o Maicon. Quero saber, tu já achou um emprego novo, hein? Não achei, mas eu vou achar agora. Quero ver. Vou resolver isso agora. Então vai. Vai resolver isso. Vai resolver. Olha aqui, quero conversar contigo, sua Naira. Senta aqui, sogrinha. Olha aqui, não é que eu não gosto de tu, não é isso? Entendo. Tá entendendo? Agora, gostar também? Não gosto. Entendi, então. Oi, Brit. Caraca, Sonata. Tu tem um maior corpão, né? Pra mim, tu arrasa de qualquer maneira. De roupa, sem roupa, com chinelo descalço, com o pé rachado preto. Ué, e por acaso tu já me viu sem roupa, Brit? Minha imaginação é fértil. Vem cá. Pode te contar um segredo, gata? Me chamo de gato? Pode, conta o segredo. Eu tenho duas estrias. Tá vendo aqui? E as duas se cruzam. Chato, né? Chato? Tu tá reclamando de duas estrias que se cruzam? Amor na minha bunda é tanta estria se cruzando que virou uma encruzilhada. Tadinha. Tu não tá entendendo? Ô, gata, tu quer que eu passe o bonzeador em tu? Ai, eu quero, gata. Passa aqui. Eu passo, gata. Tira o cabelo. Tira o cabelo aqui. Depois, assim, tu podia passar em mim, que aí a gente fazia um o quê? Um troca-troca gostoso. Sonayra, amor, tem como você sair da laje que tá fazendo sombra aqui no meu sol? Ai, que horror. Ô, Maiko, se a tua estrela não brilha, não tenta apagar dos outros. Ô, rendícula, como é que você consegue ver estrela com essa lua cheia na frente? Desculpa, sou. Eu tô péssima hoje. Eu não queria te ofender. Eu tô de TPM. Ah, tá. Entendo. Você sabe que quando tá pra descer, eu fico, assim, um nojo. Chimbarauê, quando eu vejo só... Eu conheço todas as eras. Música de eras todas, ó. Minha garganta estranha, eu não te vejo. Gosta delas, né? Aqui, tu olha meu pé, tu acho que era pequeno. Calço 43. Caramba. Posso passar aqui? Pode. É tudo com muito respeito aqui, ó. Com muito respeito. Tá ótimo. Aqui, ó. Falando em atenção, vou dar atenção pra minha mulher, senão, ó, vou perder a mulher pra outra mulher. Vai lá, amarrar. Amarra. É muita loucura. Vai com Deus, filha. Vai com Deus. Corre, corre. Calma aí. Calma aí. Tu falou que queria trabalhar? Você trabalhando. Me deu uma oportunidade, ó. Não tá trabalhando, né? Não tá trabalhando, né? Não tá trabalhando, não. Eu tô de nada com as tuas. Ah, já parece. Ah, é sério, dona graça? Ai, que ridícula. Tu acha que ninguém tá te vendo aí, não? Hum... Tá falando comigo, ó. Caraca, tu acha que isso aqui é novela? Que nem se esconde atrás da planta e ninguém viu, brother? Velha desse jeito, escutando conversa dos outros, irmão. Velha é tua mãe. Exatamente. Dona Graça... Tem feio, hein? Tem feio, hein? Tem feio, hein? Tem feio, hein? Tu é de outra mãe. Dona Graça, vai cuidar da tua vida, dona Graça? Tu acha que eu não tô cuidando, não? Não. Tu acha que eu não tô cuidando da minha vida, não? Porque agora que tu apareceu nessa casa, a comida resolveu desaparecer? É impossível. Eu sou na área viva de dieta, brother. Verdade. Inclusive, agora eu tô fazendo a dieta da lua. Ah, é? Pra ficar do tamanho dela, né? Porque eu nunca vi uma mulher pra comer tanto... Aliás, tu peida fedido, hein? Porque esse negócio de ficar comendo batata, doce e ovo... Eu vou falar, hein? Já falei. Já falei. Fala mesmo. Quer saber, dona Graça? Eu vou tomar banho e vou lá peidar escondido, viu? Vai, vai, sua peidona. Vai! Mas ela falou... Ela ficou com vergonha. Claro que tá. Sentiu um dia desse, eu vi o gás retando saindo. Ah, pra porra. Eu vou embora. Ah, mulher porca. Claramente. Fica aí, fica aí. Eu vou embora. Deixa eu embora. E tu vê na hora de tomar banho, hein? Tu vê se economiza de sabonete, hein, mulher? Porque ela gasta uma barra de sabonete em cada nádega da bunda. É verdade mesmo. E se deixar perder lá dentro, sumiu. Some. Mãe... Aquilo é um buraco negro.